O primeiro clique, quando mostra a fotografia, diz, olha, traz a fotografia, eu quero ver. Uma coisa é certa, aquilo que acabaram de dizer mesmo, e é uma particularidade dos barros, somente aqui da cidade da Luanda, são de facto singulares, são únicos. Nós temos aqui algumas fotos para partilhar, fotos vossas para partilhar, que eu começo já a tirar o tom-tom, é revolucionário, para passar para a gente partilhar. Isto é outro. Este é o belo, esta fotografia é do Tucunaré, também faz parte do nosso grupo. Este senhor que vem buscar a fotografia dele, também é parte do nosso objeto, fotografar-nos, e a pessoa que estiver na fotografia, vem buscar a fotografia grátis. Nós oferecemos. Nós oferecemos. Siga, siga, tontom. Isto é um serralheiro. Uau, esta foto... Este é o edifício do Carneiro, acho que é esse o nome. Isto é o reflexo do edifício na lagoa. Na lagoa. Porque tinha chovido uns dias lá, nós íamos para lá. Ah, é o único país onde as lagoas nascem do dia para a noite. É a única cidade que... Se reparar aqui no canto, tem a parte da lama. Ok. Mas é que estou olhando para ela assim, a primeira perspectiva do que tem, é que tem uma foto que está a tirar com o... E aquela fotografia que passou é do... E aquela fotografia que passou é do... E aquela fotografia que passou é do... Esta fantástica fotografia que mostra a coisa mais linda que é no universo, que é o sorriso da criança negra, que não é incomparável. É do Osmar, essa é do Osmar, e é o outro. É também no P.O. É no P.O. E o meu está a tomar banho na banheira. Sim. Você disse, é bom. Não, está na banheira. Na lua. Não, a bacia. Isto não. Isto é como é que ele ganha aqueles bairros de... Jacuzzi. Jacuzzi do bairro. Sim, Jacuzzi do bairro. A céu aberto. Fá a melhor. Uau. Esta foto é interessante. É da Fofa. É da foto. É uma menina de 6 anos que fez essa foto. Sim, porque no grupo também temos duas crianças. Sim, temos duas. Temos duas crianças. Que é a Fofa e o Ciel. São as meninas que... A Fofa é que fez essa foto. A Fofa é que fez essa foto. Certamente. E o complexo nessa foto é, como se diz, congelar água, cisgar água. E ela fez. Por isso é que todo mundo... Se calhar aqui um fotógrafo com 40 anos de carreira ia ter... Chega lá fofa. Cloth. Sim, Cloth. Siga, temos mais. Qual? Isso é a tia da Fuba. Isso é do B.O. Este é do Catambola. Esse é do Catambola. Essa Fuba é de Malanjo. Dá para ver. Fuba branca. Assim só em Malanjo. Acreditaram. E ao mesmo tempo, vocês conseguem partilhar histórias. Conseguem que essas partilhem histórias com vocês? Sim. Sim, sim. Isso aqui é a coisa mais interessante, principalmente mais velho. Isso é pouco também.